Mãe 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 Calor, cada dia enabolado É um sonho antigo Monte penoso, chuva trazer verdura Povo amigável, hospitalidade pura Pesca de cedo, festa na tardinha Vida simples, mais rica na nossa vida Maiu, ilha de amor Minha alma canta, minha coração Maiu, ilha de amor Cada dia enabolado É um sonho antigo Noites de luar Música te toca Cachupa te acusar Amor tá rolar Maiu, minha orgulho, minha paixão Boa beleza eternidade na minha visão Maiu, ilha de amor Amor, amor Minha alma canta, minha coração Amor, amor Maio, meu calor Cada dia enabolado É um sonho antigo Minha maio É tudo pra mim Boa alegria Minha destino Boa minha sina Na boa brasa Onde que me está Maiu, minha terra No teu mal sempre É tudo pra mim Boa alegria Minha destino Minha destino Boa minha sina Na boa brasa Onde que me está Maio, minha terra No teu mal sempre Boa minha sina 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 sina